Olá pessoal, meu nome é Ana Souza e vamos a mais um cálculo de farmacologia. Então vamos falar sobre a heparina. O frasco inteiro contém 25 mil unidades por 5 ml, mas usamos também uma proporção de 5 mil unidades por 1 ml. Podemos rediluir a heparina quando a dosagem ml for muito pequena. Então vamos lá. A prescrição é de heparina 7.500 unidades via subcutânea. Temos frasco ampola de 5 ml com 25 unidades, sendo 5 mil unidades por ml. Quantos ml devemos aplicar? Faremos este cálculo usando as duas informações, tanto 25 mil unidades por 5 ml, como também 5 mil unidades por 1 ml. Então vamos fazer o primeiro cálculo. Vai ser com um frasco inteiro de 25 mil unidades por 5 ml. Então montamos a regra de 3, lembrando sempre, unidades embaixo de unidades e ml embaixo de ml. Cruzamos a regra de 3, ficando 25 mil vezes x, que é igual a 7.500 vezes 5. Vamos multiplicar 7.500 vezes 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 7 são 35, mais 2, 37. Então 7.500 vezes 5 é igual a 37.500. Agora pegamos o 25.000, que está do lado esquerdo da equação, multiplicando por x e passando para o lado direito, ficando 37.500 dividido por 25.000. 37.500 é maior do que 25.000, então dá para dividir. Então 1 vezes 25.000 é igual a 25.000. Subtraindo 37.500 menos 25.000 fica 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 5 menos 0 são 5. 7 menos 5 são 2. 3 menos 2 é igual a 1. 37.500 menos 25.000 é igual a 12.500. Mas como queremos um resultado mais preciso, acrescentamos 0 e vírgula e continuamos dividindo. Então como acrescentamos o 0, o valor fica 125.000 dividido por 25.000. Então 5 vezes 25 ou 25.000 é igual a 125, ou seja, 125.000. Então 125.000 menos 125.000 é 0. Então o resultado da divisão dá 1,5 e o resto 0. x é igual a 1,5 ml. Então temos a resposta do primeiro cálculo feito com o frasco inteiro de 5.000, né? Então descobrimos que 7.500 unidades deve se administrar 1,5 ml, né? E agora vamos fazer usando a proporção, né? 5.000 unidades para 1 ml. Então vamos lá, montamos a regra de 3, lembrando sempre, unidades embaixo de unidades e ml embaixo de ml. Então, segundo a informação que temos, então 5.000 unidades está para 1 ml. Assim como 7.500 unidades está para x, então o resultado do x será também em ml. Multiplicamos a regra de 3, cruzando os lados, ficando 5.000 vezes x, que é igual a 7.500 vezes 1. 7.500 vezes 1 é igual a 7.500. Agora pegamos o 5.000, que está do lado esquerdo da equação, multiplicando por x, e passamos para o lado direito, ficando 7.500 dividido por 5.000. Vamos fazer a divisão de 7.500 dividido por 5.000. Lá do lado direito, bem no cantinho da vergonha, nós vamos fazer esse cálculo, ok? 7.500 é maior do que 5.000, então dá para fazer essa divisão. Então, 7.500 dividido por 5.000 é igual a 1, porque 1 vezes 5.000 é igual a 5.000. Subtraindo os valores, nós temos 7.500 menos 5.000 é igual a 2.500. Precisamos de um resultado mais preciso, então acrescentamos zero e vírgula, ficando 25.000 dividido por 5.000. 5 vezes 5.000 é igual a 25.000. Então, subtraindo o resultado, nós temos um resto de zero. Então, o resultado da divisão é 1,5 com o resto zero. x é igual a 1,5 ml. Realizando estes dois cálculos, vimos que o resultado é sempre o mesmo, ou seja, x é igual a 1,5 ml. Espero que tenham entendido esse cálculo. E não se esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, curtir e também se inscrever em nosso canal. Até a próxima videoaula. Se evoluem!